Quando se vê o resultado de uma corrida, muitas vezes se tem a impressão que foi absolutamente positiva ou absolutamente negativa. Mas os pilotos que são diretamente envolvidos nesses resultados, às vezes têm opiniões que chegam até a nos surpreender. É o caso de Gabriel Bortoleto, que não teve os melhores resultados da sua vida nas duas corridas que ele fez em Mônaco, pela Fórmula Regional Europeia. Ele vai nos contar agora, em detalhes, por que a impressão não é tão ruim. Bem-vindo, Gabriel. Fala, Lito. Fala, pessoal. Tudo bem? Bom, muito feliz de estar participando aqui de novo com vocês. É, Mônaco era uma pista que eu esperava muita coisa, para te falar a verdade. A gente mostrou que os pontos positivos foram que a gente conseguiu mostrar a velocidade, a gente conseguiu mostrar que a gente estava lá, mas foi muita falta de sorte que foi durante um final de semana, assim, sabe? Não encaixou tudo. É, Gabriel, eu estava vendo, você confirmou, eu estava vendo as velocidades, as melhores voltas, você fez a terceira melhor volta da última corrida. Mas tudo começou mal na prova de classificação. Como foi isso? Foi. Infelizmente, nessa pista, a gente, desde o começo da semana, a gente já sabia que era impossível ultrapassar, assim, tipo, era muito difícil. A única maneira de ultrapassar era o piloto cometer um erro antes da entrada do túnel, alguma coisa. E o Qualify foi complicado, porque a única volta livre, boa, que eu estava fazendo, que era verde-verde, e eu tinha feito dois setores, e estava um décimo e meio, mais ou menos, assim, do primeiro, e dava para encaixar um top 4, assim, top 3 ali, no meu grupo, e aí o piloto acabou rodando no terceiro setor e ficando no meio da pista. Então, eu estava bem perto dele, então, tive que abortar a volta. E aí eu acabei terminando décimo primeiro no grupo e ferrou tudo, né? Daí para frente, largar lá de trás de Mônaco é impossível. Mas você saiu até animado. Na nossa conversa aqui, antes da gente iniciar essa entrevista, você estava se mostrando bastante animado. Por quê, Gabriel? E porque, dessa vez, eu senti que o carro tinha potencial para a gente lá na frente. Depois dos tempos que a gente fez nas corridas também, me animou, porque, tipo, em Barcelona, a gente não tinha essa velocidade que a gente tinha em Mônaco. Eu não sei se foi o carro que melhorou, foi a pista que pode ter me favorecido um pouco mais que a para outras pessoas, ou outras pessoas também melhoraram. Não tem como a gente saber 100%. Porra, e cara, é uma pista totalmente diferente, entendeu? Por isso que eu saí um pouco animado, como eu estava falando. A velocidade a gente tinha. Agora eu espero que ela continue assim e melhorando para as próximas corridas. Que aí eu acredito que a gente pode fazer um quali bom e lutar pela ponta, entendeu? Mas como o problema foi o quali em Mônaco, a gente não conseguiu lutar pela ponta. Mas tenho certeza absoluta que se a gente tivesse feito um quali ali no top 5, a gente estaria na corrida, no mínimo, assim, entre os top 8, porque a gente largaria ali, entendeu? Porque tinha velocidade para isso. Você falou sobre a pista, né? Você teve problemas, largou lá atrás. Mas teve gente que normalmente está entre os 10 melhores, que estava lá embolado com você também no grid, largando lá atrás. E não foram pilotos que a gente pelo menos tenha visto que tenham tido o tipo de problema que você teve. Mônaco, pelo visto, é bem seletivo, né? O que você achou da pista? Olhando para trás agora, já com mais calma, tendo digerido todas as impressões. O que você traz de Mônaco como lembrança? Com certeza. Eu não lembro de nenhuma que foi a pista mais legal que eu pilotei na minha vida. É uma adrenalina absurda que sobe quando você está dentro do carro. Tipo, você sabe que você está literalmente muito perto do muro e que você tem que colocar o... Para ser muito rápido nessa pista, você tem que colocar o carro literalmente no limite do limite para bater no muro. E é lógico que a gente sempre tenta colocar no limite, mas, tipo assim, pô, se a gente está numa pista normal e acaba escapando, tem área de escape, tem brita, então isso para. E você pode arriscar. Em Mônaco, não. Você errou, bateu e acabou, entendeu? Acabou para você. E isso foi algo positivo que eu levei, porque eu conseguia colocar o carro no limite, eu conseguia colocar o carro nos lugares onde eu queria, entendeu? E eu fiquei contente com isso, porque é uma pista que eu, antes do final de semana começar, eu já achei que eu poderia me dar bem ali e depois isso só me confirmou durante a semana, entendeu? Então eu fiquei feliz com isso. Isso eu levo algo positivo, é um final de semana que eu levo mais experiência com o carro sempre, a equipe trabalhou bem e evoluímos muito o carro e é isso que eu levo para as próximas corridas. Você conversou muito com os seus engenheiros, com os seus mecânicos, com a equipe em geral depois da corrida? Conversei. Falei com o engenheiro, a gente sempre faz um debrief depois das corridas e depois de cada sessão também. E eu não saí chateado, ele também não, a gente saiu conversando cabeça para cima, focando em empurricar e a gente conversou que, cara, foi literalmente falta de sorte ali, de não encaixar a situação. Mas na maior foi isso, a gente não tinha muito o que falar depois de acerto de carro. Na segunda corrida, eu fiz o terceiro melhor tempo da corrida, foi na minha primeira, não na segunda, né? Mas na segunda corrida o carro não estava 100%, estava tendo problema de rear locking, né? Que era travar a roda traseira na freada e a gente teve algum problema na balança de freio. Mas sobre isso a gente é fácil, a gente arruma e para a próxima corrida provavelmente vai estar tudo certo. Então, a gente não tinha muito o que falar, só lamentar um pouco como o final de semana poderia ter saído melhor e a gente poderia ter somado bastante pontos, né? É, que bom, pelo menos isso, né? Sai esse lado mais positivo. Agora, Gabriel, vocês vão nessa próxima semana para Paul Ricard. Nada pode ser tão oposto quanto o Mônaco e Paul Ricard. Mônaco não tem reta. A reta, na verdade, é uma curva. Se você for com o volante reto, você bate lá no guardrail. Tem que virar o volante. É uma reta, as retas são curtas. Quer dizer, tem uma descida depois do túnel que alcança uma velocidade mais alta, mas é basicamente baixa velocidade. Paul Ricard, ao contrário, reta muito longas, esse bom acerto que vocês têm de Mônaco, ele se prolonga também, ele serve também para Paul Ricard? Claro, fazendo as adaptações aerodinâmicas. Ah, eu acredito que o setup ali, a gente começa com uma base e aí a gente vai melhorando durante o final de semana conforme necessário, né? Mas eu acredito que a gente pode ter uma base de Mônaco em algumas situações, mas a pista é muito diferente. O Mônaco tem muitas curvas de baixa e o Ricard tem muita curva de alta. A maioria são curvas de alta, então a gente vai ter que acabar mudando um pouco o acerto. Mas não é um carro, o regional não é um carro totalmente complicado, entendeu? É um carro que a gente pode mexer, mas não são tantas coisas, igual um carro de Fórmula 1, Fórmula 2, assim, que tem diferentes tipos de mola, asa, tudo. Então, acredito que a base é a mesma, é só adaptação mesmo. E questão de Libra, essas coisas que fazem muita diferença e que a gente já tem uma ideia, mais ou menos, de como partir, assim, para o final de semana. Então, qual é a tua expectativa para Paul Ricard? Quer dizer, o treino também não é tão curto quanto é em Mônaco, qualquer problema não tem tempo para recuperar. Paul Ricard não, na Paul Ricard você tem sempre mais voltas para isso. Então, qual é a tua expectativa? Caso o carro tenha o potencial, como a gente tinha em Mônaco, de velocidade, eu acredito que a gente pode fazer um top 5, top... está ali nos pontos, entendeu? Nas duas corridas. É isso que eu acredito. Porque o potencial, se continuar avançando do jeito que a gente está, a gente pode ter ótimos resultados, entendeu? Até em Mônaco, como eu disse, a gente poderia ter tido e eu acredito que se a gente acertar o qual, acertar tudo bonitinho, a gente de carro está tudo certo, no momento que a gente precisar, eu acredito que a gente pode estar ali lutando pela frente. Não vejo nenhum porquê de não estar fazendo isso, entendeu? A equipe está evoluindo, eu tenho companheiros de equipe bons também, que podem ajudar a desenvolver o carro, não estou sozinho nessa. Então, isso é uma coisa positiva, assim. Bom, Gabriel, então, a gente volta a falar depois de Paul Ricard, e eu espero que dessa vez a expectativa se cumpra, tá bom? Muito obrigado pela sua participação, até a semana que vem. Valeu, Lito, obrigado pessoal, até a semana que vem. Lito, obrigado pessoal, até a semana que vem.